Fala minha rapaziada, badarona área, e no vídeo de hoje rapaziada, vídeozão aí de de Carvalho Vlog, né? Vídeozão hoje de andar na rua a primeira vez aqui no Maiadou. Hoje eu tô na companhia aí dos meus amigos Jaime Gusti. A fera. O Jaime tá numa pordinha nova de Diego, né Jaime? Ajeitando essa água aqui que o Gusti tá é de esteira, ajeitando também, calma. E remédio bom é sela. E se você já tá gostando desse vídeo, pessoal, não esqueça de tá se inscrevendo no canal, não esqueça aí de tá ativando o sininho das notificações, lembrando que tá deixando sempre o seu like, que é pro YouTube tá entendendo e tá recomendando aí pra mais pessoas. Rapaziada, é... Desde o dia, né, que eu trouxe os placar, a gente não teve a oportunidade de ir na rua ainda, né? E essa tá sendo a primeira vez. Eu também não conheço muitos lugares por aqui, só que... Eles conhecem. Tô vindo na frente só pra... Eles saí e tiraram um pouquinho ele do sentido, né? Tava paradão. Hoje eu ia dar um treino, só que aí não deu certo, por conta do... Pera aí, hein? Rapaziada, é... Tá aí o porro que a gente precisa também caminhar na rua, né, pessoal? Pra deixar ele mais mansinho. Ia treinar hoje, só que o boi tomou um remédiozinho. Eu tinha passado... Hoje é sexta-feira, né? Passei esse cavalo quarta-feira, show, show de verdade. Não gravei, passei concentrado só pra mim, né? Também eu não sabia como é que os cavalos iam reagir, né? Então eu resolvi passar em off e ver no que é que dava. E graças a Deus deu certo. Hoje eu ia passar pra mostrar a vocês, né? Mas só que o boi tomou um remédiozinho lá, passou o remédio do boi, não vai dar pra gravar. Então resolvi vir pra rua. É bom que do mesmo jeito a gente tá exercitando esse cavalo. Existe uma probabilidade aí muito grande, uma probabilidade enorme de Yuri tá tirando os bois desse cavalo daqui pra próxima semana, certo? Eu tinha prometido a vocês. E aí próxima semana, 90% de chance, né? E a gente tá trazendo um vídeo aí de treino derrubando com o Yuri correndo. Beleza? Mas isso aí, ao decorrer do tempo, a gente pode tá mudando ou concretizando, né? Eu vou deixando vocês informados. Amigão Jaime, pra galera que não é inscrito no canal, como é que faz? Se inscreve. É tudo. Deixa o like. Deixa o like. Vai assistir esse vídeo? Vou. Jair, mas não perdi, não. Jair, mas é testado na casca do aia. Tentar soltar hoje ou amanhã, rapaz. Muito obrigado. Pô, dona nova, Didier. Jair, e aí a montaria? Minha ordem. Tá ficando, né? Criancinha, né? Criancinha, né? Criancinha. Vamos beberzinho. Quantos anos? Dois, né? Dois e poucos. Ei, o Raminho, o Raminho de ir pra casa. Fiquei pra casa agora, né? Não. Não, não, não. Quando você for, eu vou. Vamos fazer a superfície. Fechou, fechou. Bora publicar muito noivo. Fechou. Vamos embora. Interrompendo esse vídeo, né, rapaziada? Interrompendo esse vídeo rapidinho aí. Não sei se vocês estão gostando. Já deixa o like, comenta e compartilha. Beleza? Mas interrompendo esse vídeo aqui pra avisar que vou estar mandando um salve pra todo mundo que estiver botando a palavra aí susto. Botou a palavra susto. Vou estar botando aí um salvezão bacana no próximo vídeo. Beleza? Próximo videozão já estou fazendo pra vocês. Espero que o conteúdo fique bom. Vou iniciar o vídeo aqui. Começar os trabalhos pra vocês. Beleza? Salvezão do Balero Vlogs. Logo no começo do próximo vídeo. E vou ficar de olho aqui nos comentários. Deixar aquele coraçãozinho. Lembrando do nosso grupo do WhatsApp. Vou estar deixando o link aqui embaixo também. Certo? Pra você que quer participar aí do grupão do WhatsApp. Pra interagir. Beleza? Fica aí com o restinho do vídeo. Eu vou fazer o próximo pra vocês. Diga aí, filhos. Eu quero que eu me ajude aqui. Eu sou fã de vaguão. Meu esporte é bota a boca no chão. Sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, de corrida de moral. Eu sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, de corrida de moral. Eu sou fã de vaguejada, cantorinha de tuada, de corrida de moral.